Praticava um exercício de calistenia, esse tipo de exercício chamou a atenção das pessoas. Vamos chamar a Patriota Júnior novamente. Então, Patriota, que exercício é esse, hein? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. A calistenia é um treinamento, né, onde as pessoas usam a força, né, do peso do próprio corpo. Vamos saber se esse tipo de exercício é seguro, né, o que é, muita gente não conhece. As informações, quem vai trazer pra gente é o Diego Lima, que é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui em Pernambuco. Diego, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, comece explicando pra gente, né, o que é a calistenia. Bom dia, bom dia, ouvintes, todos que estão aqui com a gente nesse momento. A calistenia, né, ela é uma modalidade de ginástica e aí a gente muitas vezes imagina alguns exercícios bem complexos. Mas eu gosto de, na aula, sempre de dizer o seguinte, quem aqui nunca assistiu Chaves, e tem um episódio clássico do Chaves, onde o professor Girafales vai ensinar eles a jogar futebol americano. E eles fazem aqueles exercícios combinados, um, dois, três, quatro, com o peso do corpo. Aquilo também é a calistenia. O que a gente acaba vendo na mídia muito mais hoje são os movimentos de bandeira, onde a pessoa fica lá pendurada numa trave, ou fazendo alguns movimentos da ginástica olímpica, como giros, saltos, né. Então, de forma geral, a calistenia é um tipo de treinamento que utiliza o peso do corpo pra trabalhar força, mobilidade, equilíbrio, resistência, com base, normalmente, como eu disse, no uso do peso do corpo e algum implemento muito simples. Seja uma barra fixa, seja uma barra paralela, né. Então, esses são, essas são as principais características da calistenia. Renata, chamou no estúdio? Foi, patriota, porque a última vez que a gente ouviu falar sobre esse nome calistenia foi justamente nesse exemplo que o Diego antes citou pra gente no episódio de Chaves. A gente achava que era uma coisa tão antiga daquela época do seriado, mas continua sendo praticada, né. Sim, sim. A calistenia, ela é uma das primeiras modalidades que veio a ser utilizada na educação física escolar, por exemplo. Então, quando a gente vê lá, né, alguns vídeos década de 30, imagens década de 40, 50, quando a educação física ainda era chamada de ginástica, aquelas enormes filas, os alunos espalhados na quadra, fazendo alguns exercícios de agachamento, polichinelo, aquilo, é, vamos dizer assim, o modo fácil da calistenia. O que veio a acontecer, infelizmente, com o rapaz é um nível muito mais avançado, alguns exercícios de um grau de complexidade muito alto e que aí aumenta consideravelmente o risco se não for feito da forma adequada. O grau de intensidade, por exemplo, para quem está começando a fazer agora esse tipo de exercício, é importante ficar ligado nisso também, né. Sim, com qualquer exercício, né, você deve iniciar sempre por movimentos mais básicos, simples, em que você utilize uma intensidade um pouco menor, para que você conheça o seu corpo, para que você conheça a modalidade, que você se adapte ao exercício e ir progressivamente desenvolvendo essas ações. Por isso a importância do profissional de educação física, por isso a importância de ter o profissional te acompanhando, para que ele consiga te ajudar a progredir no teu treinamento e conseguir os resultados que você espera. Agora, Diego, aconteceu esse caso, né, isolado, você já mesmo disse aí que não é um exercício perigoso. Agora, quais são os benefícios da calistenia? Veja, a gente tem aí uma realidade hoje de muita gente utilizando a calistenia, tanto para o ganho de força, né, não tem como negar isso, a perda de massa gorda, né, o emagrecimento que tanta gente busca, então ela promove também, melhora de mobilidade, diminuição de dor, por exemplo, de articulação, dor de coluna, isso se feito de forma correta, a calistenia é mais uma das possibilidades, a gente tem o crossfit, musculação, pilates, Então, dentro desse grupo de modalidades da ginástica, a calistenia é uma delas que vem ganhando muitos adeptos, que pode trazer todos esses benefícios, né, e aí eu tô falando do que é o mais popular, mas a gente tem que falar daquilo que talvez mais importa, que é facilitar ou possibilitar uma redução do risco de hipertensão, de diabetes e de outras doenças que vem atacando aí a população. Pra quem tá querendo agora, nesse início de ano, né, traçou metas, pra quem tá querendo abandonar o sedentarismo, começar um tipo de exercício ou atividade física, qual a orientação? É procurar um profissional, fazer um check-up no médico, o que é que você recomenda? É sempre importante, o primeiro passo, ir até um profissional de educação física, buscar um profissional que você conheça, que tenha uma boa, um bom mercado, que as pessoas possam, né, o bom boca a boca sempre é importante, mas é fundamental que essa pessoa seja registrada no Conselho Regional de Educação Física. O registro no Conselho, ele só acontece mediante a formação acadêmica. Então você sabe que você vai ter uma pessoa capacitada, que vai te passar exercícios condizentes, que te agradem, porque não adianta eu fazer aquilo que todo mundo faz, mas que eu não goste. O importante da atividade física é que ela seja um comportamento persistente, contínuo, que a gente consiga levar pra nossa vida. E aí, com esses cuidados, o profissional vai poder fazer uma boa consulta, o bom atendimento, o profissional de educação física também faz atendimento nesse sentido. Então você vai se consultar com o profissional de educação física, vai mostrar, ele vai saber quais são os teus limites, vai passar por uma avaliação física, uma avaliação postural, tudo direitinho. E aí ele vai poder dizer, olha, esses são os melhores exercícios que você pode fazer, você vai poder escolher e começar uma nova etapa aí na vida de quem estava parado, ou quem sabe, quem já vem fazendo, conhecer novas possibilidades. Agora tem também a galera que acaba sendo influenciada pelas redes sociais, acaba vendo algum exercício e vai praticar de forma inadequada. Isso pode trazer prejuízos pra saúde, né? Isso é fundamental. E aí, mantendo o foco no que a gente vai falando da calistenia, o que aconteceu, por exemplo, foi uma pessoa, não posso aqui dizer se ele tinha experiência ou não, né? Mas em estudos recentes o que mostra, na calistenia, por exemplo, as pessoas acabam se lesionando quando elas começam a treinar. Muito tempo, com muita intensidade, né? Então não dá pra gente chegar e achar que já vai conseguir fazer. Ah, mas eu consigo. Calma, tem que ter um acompanhamento. Infelizmente, a situação do rapaz, ele treinava, por exemplo, sozinho. Apesar de ter alguma experiência aparente, ele estava treinando só. E o que aconteceu com ele poderia ter sido evitado se tivesse um profissional de educação física, se tivesse um local adequado pra ele tentar fazer o exercício que ele fez fazer. Então, gente, não é brincadeira. Treinamento de altíssima intensidade não dá pra ser feito de qualquer forma. Procura um profissional de educação física registrado junto ao conselho que ele vai te dar as melhores orientações. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Diego Lima, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui em Pernambuco, né? Como ele disse, tanto pra calistenia e pra qualquer tipo de exercício físico, importante a orientação, né? De um profissional. Renata Torres. Perfeito. Obrigada, patriota. 10 horas e 41 minutos.